Com vocês, Babados da Lourdes. Bruniele! Fio da matulha? Tudo bem. Comadre, fala a verdade, a senhora já bateu alguma vez na sua filha, senhora? Não pense muito. Fala a verdade, a senhora tem quantos filhos? Cinco. É, meu comadre, cinco? Eu tô com dois, tô me batendo aqui, minha. Como é que você criou cinco filhos? Pegava uma cinta. Tchau! E a senhora, quando era criança, ganhava presente? É, era pobreza que eu entendo. A senhora já trabalha com dois anos, Amário? Cinco. Criança do comadre. A venda de Cristo! A comadre, com dez anos, já trabalhava, já ajudava na casa. Eu também. Eu comecei cedo. Eu lembro do lajado seco, Amário. Ah, lembra? Nossa! Que lajado seco lá, por quê? Lajado seco. Por quê, comadre? Um diálogo. Ah, um diálogo, bem pouquinho. Meu Deus, comadre do céu. O senhor tá comadre no fundo, então? Mas agora eu tô velha. Ah, ele é isso? Ele é isso. Eu achei que deve estar com a pele boa, Amário do céu. Viu? Eu tô com 68 anos. O que você acha desse criançado, lindique, que fica correndo pra lá e pra cá, fazendo baderna? O que você fez? Antigamente, os pais adoravam da vida, a gente já sabia o que eles queriam sair do lado. E agora não. Agora tá difícil. Agora tem que ter um filho, dois. Se tiver mais, você não dá conta. Não dá conta? Fica louco. A senhora... Ah, se fosse... A senhora... A senhora tá com quantos netos agora já? Cinco. A senhora, comadre? Luan... João... João... Billy... Pedro... Billy... Danielão... Rafael... Rafaelzinho... O Leandro... Leandrão... A Dani... A Dani... A Dani tá fazendo uma postinha agora, comadre. Veio aqui por baixo, veio de lá por cima? Tá, tá. Não veio de lá por cima, comadre? Que veio por baixo pra emagrecer. Que veio lá... Eu vi. E esses netos respondem, senhora? Porque aqui em casa tudo me responde. Nem nenhum responde. Agora eu larguei a mão. Abandonou? Entreguei no nome de Deus? Entreguei no nome de Deus e deixo. Tá certo. Criançada, juízo. Você tá vendo como era antigamente? Antigamente era mais difícil. Hoje em dia... Olha, comadre. Não dê bola mais. Acabou. Já nem deu. Quer mostrar, comadre? Não. Eu também tô fazendo regime. Tá desfazendo o defeito da minha comida, comadre. Quer saber? Eu vou mostrar. Obrigado por assistir este vídeo. Não deixe de se inscrever no canal.